E aí, brothers! Beleza? Aqui é o Saeto, continuando a saga do Until Dawn para o canal Brothers Jogando. No último vídeo a gente saiu do banho aqui com a Sam, que estava totalmente imersa no mundo dela lá tomando banho. Acordou? Acordou não, né? Saiu ali do banho. Cadê minhas roupas? O carinha trollou ela ali, pegou as roupas dela, então vamos à caça. E ela não tá sabendo de nada. Tá aí! Pessoal, como é? Já chega disso! Eu não tô gostando mesmo desse silêncio aqui! Tá aí, uma trollada. Tenho muito pra lhe mostrar. Tá acontecendo! Abra os olhos. Ai, meu Deus! Ela é bem bonita, não acha? Um belo passarinho no banho. Você acha que ela tem alguma ideia do que está por vir? Acha que esses foram os últimos momentos felizes da vida dessa criatura? Você tá me mostrando isso? Por que está assistindo? George! Como se sente com isso? Meu Deus! O que você fez? Eu vou te dar dez segundos. Nove... Oito... Não, não, não! Não! Sete... Por favor, não! Sam! Sam! Merda, 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 merda! Na verdade, eu queria jogar um vaso, mas foi muito rápido. Corre! 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 Tá de brincadeira sem maçaneta! Força! Que merda! Corre! 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 E agora, hein? E agora, pessoal? Não temos nada aqui? E mesmo aí, depois de... Correr e tá com medo, assustada, ela não perde o gingado ali, o estilo, o rebolado. Eu gosto da Sam. Gosto dela. Quero que ela se safe. Ai, merda. Vamo correr, vamo correr. Pegou ela. Isso foi mesmo empolgante, não foi? Muito bem. Seu jogo parece estar indo muito bem. Sim, todo o trabalho que fizemos explorando a fonte dos seus medos, e você usou tudo para o mal. Uhum. Seu medo avassalador do isolamento. Você voltou isso contra pessoas a quem deseja desinspiradamente atormentar. E valeu a pena? Eita. Nari, não faça isso, por favor! Você tem um maníaco! Ah, meu Deus, a gente tem que sair daqui. Não entendo o que aconteceu. Tem um maníaco. Não, isso é loucura. A gente precisa de ajuda. Oi. Pessoal. Olá, Samanta. Procurando por mim? Emily, a gente deveria procurar os outros. Mike e Jessica estão trepando por aí. E vai saber onde a Sam está? Acho que ela está no chalé. Por que estamos discutindo isso? Vamos! Ei, olha! Torre de vigia. Matt, o que foi isso? Sei lá. Matt, o que você vai fazer? 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 Calma, calma, calma. Fica calma. Relaxa. Agora a gente precisa de calma. Só querem olhar a gente. Não, 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 não. Eles vão nos machucar. Não, 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 não. Não, não vou atacar, já falei que animais eu não vou machucar, não vou ferir. Não, não, não. Estamos controlando aqui, finalmente a chatona da Emily. A gente vai. Dizemos que precisamos de ajuda. O que a gente faz enquanto espera? Voltamos para o chalé e juntamos todo mundo. Ai meu Deus, o chalé não. A gente devia ficar aqui, caso a pessoa precise falar com a gente de novo. Vamos fazer o rádio funcionar primeiro. Então, vamos lá. Estamos chegando ali na torre de rádio. Ah, tá claro demais. Nem fala. Não consigo ver. O que é isso? É só uma luz de segurança. Sensor de movimentos. Mais um totem bonitinho. Totem de orientação. É muito bacana esse lance dos totens, cara. Que eles vão te dando pistas de como você reagir. E de algumas escolhas que você vai fazer também, né? Tem que fazer. O jogo, ele sempre te orienta pra que todo mundo se salve, né? Ele mostra alguns pontos chaves. Pontos chave. Pra que você se salve, né? Então, vamos subir lá. Vamos tentar falar com alguém no rádio. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Acho que não. Mas, por via das dúvidas... Não custa nada a gente dar uma... Olhada. E você subindo ali, ó... Com esse vento aí, nesse... Negócio... Que parece que é bambu, né? Não dá segurança nenhuma aqui desse lugar. Vamos, sobe aí, mulher. Sem frescurinhas agora, vai. Vamos. 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 Continua a subir. Você, tá bem? Tô. E essa decisão de tentar salvar todos aí, é pra fazer justamente um final mais difícil, né? Que é o de todo mundo sobreviver. Vamos lá. Desaparecida. Você viu essa pessoa? Hannah Washington foi vista pela última vez no chalé de esqui de Blackwood Pines, Alberta. Entre 1,5 e 2,5 do dia 2 de fevereiro de 2014. Ela estava bastante abalada. Hannah estava vestindo uma blusa preta, jeans escuros e botas de couro marrom. Ela não usava casaco. Ela usa óculos e tem uma tatuagem no ombro direito. Ela tem 1,70... Tinha, né? 1,72 de altura, 50 quilos, olhos castanho, cabelo castanho e o telefoninho ali. Se vocês viram ela, tente ligar lá pra dar uma força, né? Ali tem o rádio, então vamos dar uma olhada na impressora, né? Primeiro. É, bem... Sem energia. É, sem energia. A porta ali tá aberta. A jogada do jogo ali. A jogada do jogo. Pegar o... Olha lá! O que a gente viu lá no totem? Vou dar. Vamos lá! Isso tem que chamar a atenção de alguém. Com sorte que não seja um psicopata. Então a gente viu ali no totem que era pra ela entregar, né? Não pra ela ficar com o negócio. Então... Ligamos ali a energia. Isso aí, agora sim! Ok. Um ponto pro Matt e Emily. E ali é onde tava o sinalizador. Então vamos dar uma olhada ali na impressora. Vamos ver se chega alguma coisa ali. Um fax, talvez. Um fax grandão, mas eu acho que é uma impressora. Betty Washington. Você viu essa pessoa? Betty Washington foi vista pela última vez no chalé de ski de Blackwood Pines, Alberta. Que tem no mesmo horário. Betty Washington. A jaqueta colchoada rosa. Leg em preta, botas de neve e um gorro branco. Também 1,72 de altura, 50 quilos. E não dá pra ver. Não tem... Verso, né? Então, por fim, vamos tentar ligar o... O rádio. Guarda fora está o de Blackwood. Câmbio. Oi? Tem alguém aí? Olá! Por favor, diga alguma coisa se estiver aí. Precisamos de ajuda. Câmbio, câmbio. Merda. Alô? Ai, meu Deus. Obrigada. Precisamos de ajuda. Alô, tem alguém tentando nos convocar? Aqui é um serviço de guarda florestal do parque. Seu sinal não está muito bom. Por favor, farem devagar e com clareza. Câmbio. Por favor, ajuda. Deus, estamos presos na montanha Blackwood. E tem um maníaco. Se estiver ouvindo, por favor, repita a mensagem. Não estou conseguindo entender o que está dizendo. Precisamos de ajuda. Vamos persistir. Os garagentes têm um maníaco. Você não entende. Alguma coisa se eu não usei só. Deve ser a merda de um ser. Entendido, senhora. Por favor, não saia da sua posição. Mandaremos helicópteros para buscá-los assim que a tempestade passar. Câmbio. O quê? Quando vai ter eu? Assim que a tempestade passar. É... Ah... 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 Meu Deus! Ah, meu Deus! Ele está aqui! Ele está vindo atrás de mim! Ah... Falei que isso daí não era seguro, mano. Agora lascou, hein? Será que a gente vai conseguir salvar os dois aí? Será que a Emily vai morrer? Ah... Não... O quê? Não, não! Ah... Ah... Nossa, véi. Droga! Droga, droga. Mano, que chata. Desconfiado. Eu vou botar a linha na fogueira até o final. Eu vi você com ele. Ai, Matt, a gente só estava conversando. Ai, meu Deus, essa não é a hora. Só me diz o que está rolando. Nada, Matt. Caramba. Admita. Eu estava confusa. Então trepou com ele. Por favor, Matt, me desculpa. Agora, por favor, me tira dessa maldita torre. Por favor, Matt, faz alguma coisa. Pular. Eu vou pular. Pular. Matt, caramba. Estou tentando ver o jeito mais seguro de chegar até você. Seu idiota, me tira daqui. Opa. Opa. É, e agora? É, e agora? O Matt está salvo, pelo menos. Ela não estava lá? Não sei, não vi. Ela deve ter vindo aqui embaixo. Eu não a vi também. E é isso aí, galera. Vamos encerrar aqui mais um vídeo, senão vai ficar muito extenso, né? Eu espero que vocês tenham passado alguns minutos muito agradáveis aqui com o Brothers. Deixem aquele like. Se você for novo no canal, se inscreva. Ative as notificações. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu. Falou.